Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje estou com os amigos visitando o showroom da Daikin em Recife, Pernambuco. Tá eu, Marisia, Gabriel Pardo Neste, ele tá lá também. E vamos começar aí a ECE, essa visita no showroom da Daikin Recife. Vamos lá. E aí, Fernando, vamos lá conhecer o showroom da Daikin? Vamos conversar. E aí, Jonathan, beleza? Beleza, pessoal, bem-vindos. Bem-vindos ao nosso showroom aqui na cidade de Recife. Mostrar pra vocês um pouquinho aqui da Daikin, né? Mostrar o que a gente tem de estrutura pra receber o instalador, pra receber o cliente final, pra receber um projetista, um arquiteto. Bem, esse é o nosso showroom, que fica aqui na cidade de Recife. Aqui a gente tem a linha do tempo, né? A história da Daikin no mundo. A Daikin fundada em 1924. A Daikin vindo pro Brasil aqui a partir de 2011. A Daikin inaugurando esse showroom aqui em 2019, finalzinho do ano. As nossas prospecções aí pro novo fluido R32. Então, aqui o parceiro, ele chega, ele é apresentado a história da Daikin no mundo, a história da Daikin no Brasil. A gente começa a mostrar tudo isso aí. Posteriormente, ele vem aqui pra sala de treinamento, onde a gente faz um treinamento institucional. A gente mostra quem é a Daikin, a história da Daikin, a gente mostra toda a linha de produtos da Daikin. Então, ele vem aqui pra sala de treinamento e recebe ali esse treinamento de toda a nossa linha, né? Explicando os fundamentos da nossa marca. Aqui é o nosso showroom. O que é que a gente tem dentro do showroom? A gente tem solução em engenharia. A gente tem pra mostrar pro nosso cliente como ele pode usar e otimizar o ar-condicionado dele. Então, a gente vai ter toda a linha de equipamentos da Daikin. A nossa máquina com gás R32, que é a tendência aí pras novas máquinas pra atender o selo de eficiência do Imetro. Nossa linha Speed Exclusive, Speed Advanced, que são máquinas um pra um, mas com diferencial aí da economia de energia, do nível de ruído. A gente tem uma máquina dutada da linha de Sky Air. A gente tem o K7 do Sky Air. E todos os outros equipamentos aqui são equipamentos do segmento de VRF. Então, a gente tem piso teto, cassete de uma via, uma máquina muito legal que é... Jonathan, essa máquina é novidade. É, essa é a novidade. Piso teto a gente tem sim na linha de VRF, né? Nas capacidades diversas. Poucas pessoas conhecem. Poucas pessoas conhecem. Esse conhecimento, por causa da Iquinha, ela tem o piso teto. Só na área de VRF. VRV, perdão. Isso. A gente não tem na linha residencial um pra um, né? Mas na linha de VRV a gente tem o piso teto. A gente tem um equipamento aqui muito legal, que é pouco explorado aí. Que é uma máquina top, tá? Cassete de duas vias. Então, uma aplicação muito legal pra esse equipamento é uma aplicação como essa. Onde a gente tem uma área estreita que eu não preciso necessariamente climatizar de laterais. Então, eu posso estar aplicando o cassete de uma via desse, por exemplo, no corredor. Imagina um corredor aí de uma escola, de um hospital. Que a gente não precisa estar climatizando as laterais, porque vai ter paredes. E a gente pode estar usando aí o cassete de duas vias. A gente tem uma máquina duto também. Essa duas vias eu não conhecia. É uma máquina bem legal aí. A gente tem a máquina duto também. Essa aqui é um duto duro, é RV, né? Então, a gente tem aqui uma aplicação com difusor quatro vias, difusores de alta indução e difusor linear, né? Pra gente trazer aqui o cliente. E às vezes o cliente não tem ideia de como ele pode aplicar uma máquina que tem pouco impacto na estética da obra dele, porque ela vai ficar embutida. Então, a gente tem aqui pra mostrar pra ele que ele pode estar utilizando aí um equipamento aí diferenciado no mercado. Essa parte do showroom, ela é muito legal e principalmente pra quem gosta de engenharia, quem gosta de ar-condicionado. Por quê? Porque aqui a gente tem um quadro de automação. Nesse quadro de automação, a gente tem os nossos controles, né? Os controles mais difundidos, sendo esse aqui o controle principal. E o legal da automação da Ikin é que a gente não consegue só automatizar as máquinas. A gente não faz uma automação apenas do equipamento de ar-condicionado. A gente consegue integrar a automação do ar-condicionado com o sistema, por exemplo, de iluminação. Se o cliente tem persianas automáticas na casa dele, a gente consegue colocar essas persianas na automação. Então, o legal da automação da Ikin é que a gente consegue integrar outros sistemas, além de controlar todo o ar-condicionado que a gente tem, tanto à distância quanto remotamente. Então, de onde você estiver, você consegue saber quanto as suas máquinas estão consumindo de energia, quanto as suas máquinas, quais máquinas estão funcionando, quem mexeu nas máquinas. Você pode colocar aqui, por exemplo, diversos usuários com acessos e limitações ao sistema de ar-condicionado. E tudo isso você vai poder controlar da palma da sua mão, do seu smartphone. Então, aqui a gente tem controles mais simples, que esse aqui é um controle mais completo. E aqui a gente tem controles mais simples, mas no smartphone você teria todas as funções desse outro controle. Bem, para vocês terem ideia, quando a gente fala de eficiência energética, a gente tem uma máquina aqui funcionando um showroom de 16 HP. Das condensadoras que estão em exposição, a gente tem apenas duas desligadas. E a gente tem uma corrente no sistema de 3.56 amperes. Então, até comentei lá no dia do treinamento que a corrente é mais baixa do que uma máquina de 18.000 BTUs. Está aqui a prova, né, que a gente gosta de mostrar aqui. Quando a gente fala em economia de energia e eficiência, a Daikin, ela está aí liderando. E quando a gente fala em nível de ruído, é isso. Está todo mundo gravando, vamos lá. Isso é uma condensadora Daikin em operação, né. Então, a gente consegue ver que o nível de ruído dessa máquina é muito baixo. Ela está, assim, com essa tampa de acrílico, porque normalmente nós fazemos treinamentos aqui no showroom. A estrutura do showroom é bastante utilizada para treinamentos. Então, também para a segurança das pessoas, quando está colocando a mão e está se machucando aí no equipamento, a gente colocou essa tela de acrílico que é possível visualizar a máquina em funcionamento e ela tem os acessos aqui para a gente fazer algumas configurações e coisas de ruído. Eu estava comentando com o Maresias que essa máquina, ela faz a recarga de gás automática para vocês terem uma ideia do nível de tecnologia que as máquinas têm. Fora isso, você tem toda... Liga um pouquinho mais sobre essa parada aí, porque aí... Ah, claro, claro. Aí eu achei interessante. Dá para falar um pouquinho mais sobre essa tecnologia? Dá, dá sim. Como eu sou da linha residencial, talvez falte um pouco de conhecimento na linha do VRB, mas essa máquina, a gente configura ela, né, com os parâmetros de temperatura de condensação, temperatura de evaporação, e dada essa configuração, o técnico precisa apenas plugar o cilindro de gás aqui. E a máquina mesmo, ela vai entender a carencia de gás e ela vai suprir a sua própria necessidade. Dando aí o sinal para o técnico, melhor, podem vir lá tirar o bujão de gás, porque a gente já conseguiu, a máquina já fez a carga de gás. Viano, então tem como você dar a carga de gás só com a mangueira e o cilindro? Exatamente. A ideia da Daikin é que com esses acréscimos de tecnologia e a vida do técnico fique mais fácil. Vou mostrar para vocês depois que a gente já tem... E quanta inteligência junto, integrada, né? Exatamente. Exatamente. A gente faz uma obra inteira apenas com duas chaves inglesas. Então a ideia... Vocês acham que é brincadeira? É verdade. E eu já vi. Você já viu, Viano, isso aí? Não, ainda não. Você já viu, Gabriel? E você, professor Neto? Não, ainda não. É isso. Eu já vi. Então vamos ver? Vamos conhecer? Vamos lá. Para vocês que acompanham os canais, né? Que são técnicos, vocês sabem que um dos principais problemas de nossas máquinas e que é o componente principal da nossa máquina é o compressor, né? Ele precisa estar sempre bem protegido. Vocês sabem que durante a instalação da máquina, né? Quando a gente vai fazer os processos de soldagem, de brasagem, a gente vai se deparar aí com certas interferes, né? Sujeira dentro dos tubos, né? Você pode ter vazamento por uma solda mal feita. Então, é um problema muito grande. Principalmente quando a gente envolve uma obra de VRF, que a gente está soldando distâncias muito longas de tubulação, né? Então, quando a gente faz uma solda, né? Com nitrogênio, a gente teria um cenário parecido com esse. E sem nitrogênio, um cenário parecido com esse. No Brasil, né? Existe sempre aquela cultura de se dar um jeitinho brasileiro, né? E o que é que o pessoal faz na obra? Solda sem nitrogênio e depois faz a limpeza da tubulação com gás 141B, né? Isso é bem comum ser feito aqui no Brasil. Mas a gente está tratando de equipamento com nível de tecnologia muito alto, como é um VRF, né? A gente sabe que o compressor é sensível. A gente sabe que tem os equipamentos e dispositivos de proteção do compressor. Mas quando a gente se depara com uma situação como essa, não vai ter dispositivo de proteção que proteja essa máquina. Então, a daqui ela tem esse sistema, né? Ou esse PPM, que é um método de tubulação de precisão. Em que consiste? Consiste em conexões, onde eu posso estar fazendo as ligações da tubulação, eliminando a solda. Cara, muito simples. A gente vai fazer as ligações da tubulação com uniões. Basicamente uniões. Essa união, ela tem uma configuração de, apenas apertando ela e cobrindo a marcação que ela tem, ela vai selar o tubo e não vai vazar. Então, facilita o instalador, né? A gente consegue reduzir aí o tempo de obra quase na metade do tempo. Porque o instalador, ele não precisa montar um dime. Ele não precisa lá estar em posição desconfortável para estar executando uma solda, como é muito comum. Isso aqui substitui tudo isso. O cara pode passar a linha inteira sem precisar ele estar fazendo a solda. E para fazer essas conexões, basta ele colocar o tubo dentro da válvula DGT, né? E apertar até cobrir essa linha verde. Fazendo isso, ele vai selar essa tubulação, soldar essa tubulação. E isso aqui não vai vazar. A gente consegue garantir que isso aqui não vai vazar. O que é que a gente ganha com isso? Imagine você configurando o custo da sua obra. Você vai considerar nitrogênio para fazer a solda pressurizada. Os PPUs, que dependendo da quantidade, você vai usar vários e vários cilindros. Ainda a hora homem, né? Que você vai precisar para executar todas essas soldas. Com isso aqui, a gente consegue reduzir bastante o tempo de obra. Também temos o nosso header pack. Jonathan, para que isso? Com isso aqui, a gente consegue eliminar o uso dos Refinet. O header pack, ele veio para a gente conectar aqui até seis evaporadoras e substituir os usos dos Refinet. Como eu disse, fazer a obra inteira sem utilizar uma solda. Então, aqui no nosso showroom, a gente tem exemplos da aplicação disso. A gente tem instalado na linha de VRV os Refinet, como vocês podem observar. Aqui a gente tem um exemplo com Refinet, que é o tradicional do sistema VRF, onde a gente vem com a linha principal e vai tendo as ramificações para cada evaporador. E vou mostrar para vocês agora, nesse momento, a aplicação com o DGT. Essa máquina já está com o sistema DGT? Sim, sim. Esse piso teto, esse K7 de uma via e o K7 de dois, eles estão ligados no DGT. DGT não, desculpa. No DGT. Aqui a gente poderia ter ligado a T6 evaporadoras, mas a ideia aqui era mostrar a utilização desse sistema. Então, a gente pode simplificar a obra, né? Claro que a gente precisa posicionar isso aqui de uma forma a ele reduzir espaço de tubulação. Então, eu consigo simplificar a obra já fazendo as minhas conexões sem solda com os DGTs e fazendo a conexão das máquinas na linha do VLB com o Headpacker também sem solda. Então, a ideia da Daikin é facilitar a vida do instalador, reduzindo o custo com a instalação e tempo, né? Para aumentar aí a sua lucratividade, né? E ele poder se tornar cada vez mais competitivo no mercado. Bem, basicamente é isso o nosso showroom. A gente está aqui de portas abertas para receber todos aqueles que queiram conhecer um pouco mais do nosso showroom, conhecer um pouco mais da Daikin. Basta falar comigo, né? Falar com o Rodrigo Charlete também, o Jimar, qualquer um deles aqui para a gente poder trazer você aqui para você conhecer, fazer todo o seu cadastro e venha também ser um instalador credenciado da Daikin. Bem, pessoal, essa foi a visita no showroom da Daikin Recife. Estou com o Jonathan. Agradecer e perguntar aqui também ao Jonathan se o showroom lá do Rio de Janeiro também já está acessível. Como é que é? Para se cadastrar, precisa de algum cadastro para poder visitar? Para visitar o showroom não precisa, né? Basta buscar tanto a gente do cell-out quanto o pessoal do cell-in. A gente traz você aqui no showroom para você conhecer. O showroom do Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo, né? Estão todos abertos, de portas abertas. Claro que a quantidade de pessoas a acessar o showroom é limitada por conta desse momento que estamos vivendo de pandemia. Mas com as devidas seguranças, né? Todo mundo de máscara, usando álcool em gel. É possível sim conhecer a nossa estrutura, conhecer o nosso showroom. Então, está de portas abertas para receber você, seus clientes, seus parceiros, qualquer um. Pode estar vindo conhecer o showroom da Daikin. Então, muito obrigado, Jonathan. Estamos juntos. Essa foi a visita do showroom da Daikin em Recife, Pernambuco. E em breve vou dar um pulinho também no Rio de Janeiro. Um abraço e até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.